Lalesca, nós também procuramos um geopolítico para fazer uma análise deste momento político vivido em esfera nacional. Isso mesmo, o professor Washington Sucupira, ele fez uma análise sobre a relação política do governo federal e também a entrada do novo ministro da saúde. Boa tarde. A substituição de Luiz Henrique Mandetta pelo oncologista Nelson Tetz é mais um capítulo e esse capítulo final numa relação entre Luiz Henrique Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro na questão do combate à pandemia do Covid-19 no Brasil. As discordâncias estavam expostas. Luiz Henrique Mandetta, com uma preocupação primeira com a questão da propagação do coronavírus pelo Brasil, não teve respaldo por parte do presidente da república, que tem uma preocupação primeira com o aspecto político-econômico. O presidente da república politizou uma questão de saúde. Essa mudança trará modificações nas decisões do Ministério da Saúde? Bem, o oncologista e hoje ministro da saúde, Nelson Tetz, é um defensor, num primeiro momento, do isolamento social até que o governo brasileiro tenha uma realidade completa da questão da contaminação no território brasileiro para tomar decisões. A sociedade brasileira, que apoiou Luiz Henrique Mandetta, que está saindo com 80% de aprovação, tem agora um outro ministro. E esse ministro já deixou o seu posicionamento direcionado às medidas e às informações oriundas da Organização Mundial da Saúde. Agora, uma pergunta que eu quero deixar. Até quando esse novo relacionamento entre o ministro da saúde e o presidente Bolsonaro vai durar? Isso fica para os próximos capítulos com outro personagem. Se o presidente Jair Bolsonaro continuar com aquelas ações de sair para a padaria, tomar um café, participar de manifestações, enquanto que o ministro, o atual ministro, direcionar um outro tipo de comportamento, isso ficará para esses próximos capítulos. O importante é que o isolamento social, o do tipo horizontal, deve permanecer. Até porque, se nós só falarmos de crise econômica, a crise econômica está no mundo e não só no Brasil. A prioridade deve ser ainda a questão de saúde pública. Análise feita pelo professor de Geopolítica Washington Sucupira. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eliezer, é importante nós destacarmos um ponto. Durante todo o seu discurso, no discurso de Jair Bolsonaro, quando ele falava sobre Luiz Henrique Mandetta, o presidente do Brasil sempre criticou um pouco a postura que Mandetta estava tomando. Uma postura que, por alguns momentos, Bolsonaro chegou a chamar de dizer que queria, no caso, controlar a atitude de algumas estrelas do governo. Criticou muito essa postura de Mandetta. E, realmente, o que nós observamos foi de que o ex-ministro da Saúde brasileiro ganhou em popularidade de uma forma muito rápida. E foi acusado de fazer política à frente da pasta. Foi, eu gostaria de dizer assim, que foi realmente uma série de tropeços de erros neste relacionamento entre o Palácio do Planalto e especificamente com o Ministério da Saúde. Os dois não falavam a mesma língua. Não, e essa era uma crítica constante, evidente, apontada pelos opositores. Era normal se ver, até então, pessoas que fazem oposição, lideranças e grupos, constantemente afirmarem. O presidente da República e o ministro da Saúde não se entendem. Como haver um governo dessa forma? Como seguir uma linha com este tipo de desavença interna no alto escalão do Executivo Federal? Então, o presidente Bolsonaro, de certa forma, mostrou o seu pulso maior que, de fato, e constitucionalmente tem e acabou rompendo e dando aí a liberdade de sair do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. E espera, isso serve de sinal para os demais ministros, porque há aí, para todos os efeitos, uma quebra de confiança, né? É um cargo de confiança. Então, se há quebra de confiança, fica totalmente instável a situação. Serve de alerta para os outros ministros, que o presidente tem uma linha com todos os ataques ou aplausos, mas ele tem insistido em uma determinada estratégia para tentar resistir a esta crise e isso deve ser seguido pelos seus ministros, seus subordinados. Mandetta cresceu em popularidade, Lalesca e Eliezer. Eu já vi circulando em muitas redes sociais artes, memes, apontando Luiz Henrique Mandetta como candidato nas eleições de 2020. O brasileiro gosta muito de politizar todas as decisões, todas as notícias políticas ou todas as notícias administrativas de esfera nacional, Eliezer. É, o presidente tem afirmado que não se preocupa com popularidade, ele tem tomado as medidas que ele acha mais viável e 2022 está relativamente distante nesse sentido, não é? Não há clima para debate político. Nós estamos na dúvida de se vai haver eleição municipal este ano, se é em outubro ou se vai ser posteriormente. Enfim, eu acho precoce nesse sentido de se tentar eleitoralizar, porque politicado já está. Então, se tentar associar com eleição uma crise deste momento. Eliezer, só para encerrar aqui de fato nossa conversa, você me permite discordar de você, não é? Permito. Eliezer disse que 2022 está distante, mas eu sou contra, porque 2022 iniciou no final das eleições de 2018. Há muito tempo que já se fala das eleições de 2022. Talvez por isso tenha pegado tão mal e inclusive pega muito mal já começarem a lançar Luiz Henrique Mandetta como candidato nas próximas eleições federais.